Olá pessoal, vamos bater um papo sobre por que eu escolhi ter a residência do Uruguai. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda residência, segunda cidadania, residência fiscal, abertura de empresas offshore, conta bancária no exterior, holding patrimonial, ou se você quiser investir no exterior, seja em imóveis, seja em fundos de investimento, seguro de vida internacional e por aí vai. A gente presta tudo isso na nossa empresa Brasileiro Sem Fronteiras, certo? Hoje vamos bater um papo sobre por que eu escolhi ter também a residência no Uruguai. Sim, apesar de morar no Panamá hoje, o que não quer dizer que amanhã ou depois eu não estarei morando no Uruguai ou em outro país, eu também fui e tirei a minha residência no Uruguai, foi mais ou menos em julho do ano passado, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho a residência do Panamá, tá? Esse cartãozinho aqui, e tenho a residência do Uruguai, certo? Tenho a residência do Uruguai, posso ter duas, posso ter quantas eu quiser, desde que sejam residências que não me obriguem a morar imediatamente no país. Por exemplo, a residência do Panamá, você tira ela, você vai tirar primeiro uma provisória de dois anos, e essa provisória de dois anos não vai exigir que você mude pra cá imediatamente, você pode voltar pro Brasil e deixá-la no seu bolso, certo? A residência é uma permissão de você poder morar no país, não é uma exigência, certo? A mesma coisa acontece com o Uruguai, você vai fazer o processo com os nossos advogados, você vai tirar a sua permissão de poder morar no Uruguai. Você pode morar direto, você pode chegar lá, tirar essa residência e morar lá? Pode, você pode ficar lá no mesmo momento que você tirar, certo? Agora, se você não quer, você quer voltar pro Brasil e esperar pra ver o que vai acontecer, mas já ter a garantia de ter uma residência no bolso, sim, você vai lá, o que a gente faz? Você vai nos contratar, você faz primeiro a consultoria, entra no site, faz a consultoria, e depois você vai fechar o pacote com a gente, você vai pagar a metade do valor do pacote, a gente começa a pegar seus documentos, você vai marcar o dia que você vai pra Montevideo, você vai chegar lá, vai fazer o processo lá, que demora uns dois dias, você vai voltar pro Brasil, você vai receber essa carteirinha aqui, que é a cédula de identidade, que ela vale por dois anos, você vai receber no seu endereço no Brasil. Depois de seis meses, eles vão te chamar de novo lá pra você renovar por uma permanente. É isso, você já tem a sua residência no Uruguai, você pode ir a hora que você quiser, você não precisa ter empresa aberta lá, você não precisa ter conta bancária, você não precisa ter apartamento alugado. Se você quiser, com isso aqui, você pode abrir a sua conta bancária, você pode tirar a carteira de motorista, você pode fazer o que você quiser, comprar o seu imóvel. Você só passa a ser residente fiscal, o que é outra coisa, se você permanecer no país 183 dias. Pode ser em, assim, tempos, se você permanecer 183 dias, mas ficar, por exemplo, uma semana no Brasil, duas semanas no Brasil, é 183 dias morando lá. Agora, se você passar o tempo direto lá, pode ser 140 ou 150 dias. O que eles querem dizer é que você tem um teste de presença substancial lá, que vai dizer que você começa a pagar os seus impostos lá, certo? E é assim que funciona. Aí você tem que dar saída da residência fiscal no Brasil, pra você não ficar pagando impostos nos dois lugares. Ter a sua permissão de residência no Uruguai não vai fazer com que você pague impostos lá, a não ser que você mude pra lá. Aí você vai pagar os seus impostos lá. Se você quiser ter a residência fiscal no Uruguai e não morar lá, nós temos a opção de você comprar imóveis, certo? No Uruguai, comprar um imóvel acima de 500 mil dólares, você só precisa permanecer no Uruguai daí 60 dias, ao invés de 183 dias. E se você comprar um imóvel por mais de 1 milhão e 700 mil dólares, aí sim você não precisa de permanência nenhuma, aí você tem o direito de pagar os impostos lá. Mas por que pagar impostos lá, certo? Por quê? Porque nos primeiros 10 anos que você tirar a sua residência fiscal lá, você tem uma isenção de impostos estrangeiros, o imposto de renda estrangeira é de 10 anos. Você não vai pagar impostos sobre a sua renda estrangeira que vem de fora do Uruguai. Você não vai pagar nada, tá? É claro que se você tiver renda no Brasil, você vai pagar em cima da sua renda no Brasil. Então é importante você escolher ter renda em países que não pagam, que não cobrem taxação em cima da sua renda. E aí você traz para o Uruguai e você não paga imposto também, certo? É importante a gente fazer isso. Depois que passou os 10 anos, aí o Uruguai passa a cobrar impostos somente em cima de dividendos e juros. Então se você tem uma empresa no exterior e vai tirar o dinheiro para a sua pessoa física em forma de dividendos, aí o Uruguai vai começar a cobrar 12% de taxação de imposto em cima desse dinheiro que você vai trazer para o Uruguai, certo? Se você tem uma empresa, por exemplo, qualquer... Por exemplo, aqui no Panamá ou nos Estados Unidos, qualquer lugar e traz o dinheiro para o Uruguai, 12%. Mas aí a gente faz um planejamento melhor para você, que é abrir uma empresa na Zona Franca do Uruguai, onde você pode ter uma empresa que você pode prestar serviço, você pode ter curso online, você pode ter um e-commerce, o que for que você quiser, importação, aí você não vai pagar imposto nenhum, tá? Você pode vender curso para o Brasil, o que for, você não vai ter imposto mesmo tirando para a sua pessoa física. Então existe formas de você fazer esse planejamento tributário estratégico lá e foi por isso que eu quis ter também a minha residência no Uruguai. Mas eu vou dividir aqui a minha tela com vocês e vou explicar mais por que eu gosto tanto do Uruguai, tá? Primeira coisa é essa parte do imposto, né, pessoal? Me atrai todos os países, por exemplo, que têm taxação territorial ou que pelo menos dão esse período para você organizar a sua vida. Então você que mora no Brasil, paga em cima da sua taxação por residente de renda internacional, que é o que o Brasil faz, você simplesmente muda para o Uruguai, você dá a saída definitiva do Brasil, certo? Então você não faz mais imposto de renda no Brasil e muda para o Uruguai a sua residência legal e a fiscal depois quando você mudar. Aí você passa a não pagar imposto em nenhum lugar durante 10 anos. Aí depois de 10 anos a gente vê como é que vai estruturar isso melhor para você. Ou você já faz a sua empresa no Uruguai, na Zona Franca e não paga imposto nenhum. Isso me atrai porque eu gosto muito de países que têm taxação territorial dessa forma. Aqui no Paraná é também taxação territorial e não tem esse negócio de 10 anos, tá? Então, isso foi a primeira coisa que me atraiu. A segunda coisa que me atrai é que o Uruguai é um dos únicos países ainda na América do Sul, pessoal, que é controlado por um partido de direita ainda, tá? Deixa eu mostrar para vocês. É o presidente Luiz Alberto Lacalipou, certo? Ele é do partido, aqui ó, partido nacional, também conhecido como partido blanco. Você pode ver que é a tendência centro, centro-direita e de direita. Se vocês quiserem pesquisar sobre o presidente, coloquem no Wikipedia, eu vou deixar aqui um link abaixo para vocês lerem sobre o partido dele e sobre o presidente. Outra coisa que eu acho interessante no Uruguai é a posição geográfica, tá? Do Uruguai. Por exemplo, digamos que tenha um problema grave no mundo com uma terceira guerra mundial. Você não quer estar na Europa, né? Você... Eu não quero estar em Portugal, não quero estar na Alemanha, não quero ter em nenhum lugar perto da Europa. Eu quero estar longe dos Estados Unidos, eu quero estar longe de qualquer país que possa ter um ataque. Então, eu acho que, por exemplo, o Panamá mesmo, pela posição geográfica do Panamá, se tornaria um país que teria bases, tá? Teria... Peraí que saiu um pouco aqui, só um pouquinho. Um pouquinho, um problema técnico aqui rapidinho, já tá voltando. Então, o Panamá seria um país com alguns problemas de, de repente, os Estados Unidos colocariam uma base militar no Panamá, entendeu? Teria exercícios militares, tentariam tomar conta do canal do Panamá e etc. Então, eu não gostaria de estar do Panamá, mesmo tendo a minha residência. Eu não perco a minha residência, desde que eu passe aqui a cada dois anos. É a mesma coisa no Uruguai. Se você tirar a sua residência, você pode voltar a cada dois anos e não perder ela. Então, eu me mudaria para o Uruguai, porque é um país que fica longe de tudo e de todos os conflitos. Então, eu ficaria no Uruguai por esse período. E o Uruguai também, pessoal, ele é um grande produtor agrícola como o Brasil. Só que tem uma vantagem, pessoal. Ele é um clima temperado. E o Brasil não é um clima temperado, é um clima tropical. O Brasil não consegue produzir trigo. Então, o Uruguai produz trigo, tem a pecuária. Imagina que tem três cabeças de gado por habitante, três a quatro cabeças de gado por habitante. E também tem um dos maiores aquíferos embaixo do subsolo, no subsolo do Uruguai. Então, se você quiser investir em terras, você tem essa... Você pode comprar terras, mesmo sendo estrangeiro. Você pode plantar trigo. Você pode criar cabeça de gado, tá? E também eucalipto. Então, tem grandes oportunidades lá, porque com o mundo que está acontecendo hoje, a gente vai precisar estar num país que tenha comida e não tenha tanta população. Então, você produz muito mais comida do que tem população e você pode exportar isso. E também água, certo? Então, é um país estratégico e que as terras ainda estão baratas, pessoal. E tem a saída para o mar, tem o porto de Montevidéu, certo? E outra coisa que eu acho muito interessante é que você pode morar numa cidade... Na capital, que é a maior cidade, sendo que é uma cidade capital pequena, certo? E é uma cidade que é menor do que Porto Alegre. É uma cidade com menos de um milhão e meio de habitantes. Que eu acho uma cidade... Tem muita gente que diz que é feia, mas eu não acho. Eu gosto desse clima de cidade europeia. Eu vou mostrar aqui, só para vocês terem uma noção. Aqui, vocês têm o centro, tá? O centro de Montevidéu, onde tem o porto, que não é uma região muito legal de morar. E começa a ficar legal essa orla aqui, tá? Aqui, Punta Carretas, aí vai indo. Quanto mais na orla aqui vai indo, mais caro vai ficando os imóveis, tá? E tem o aeroporto aqui de Carrasco, que é um bom aeroporto também, tá? Tem voo direto para... Inclusive aqui para o Panamá. Para São Paulo, Porto Alegre e etc. Para São Paulo dá menos de duas horas, se eu não me engano, o voo. Mas aqui, um dos lugares bonitos que eu acho, se você olhar aqui, você vai descendo, tem essa playa de locitos. Se você colocar aqui o... Esse bichinho aqui para o carinha aqui... Deixa eu chegar mais perto, peraí. Aqui tem as letras de Montevidéu, que eles chamam, né? Então a gente pode botar o carinha aqui, ó. Em cima das letras. Inclusive eu tenho fotos lá. Olha só que bonito que é esse lugar. Quando está um dia de sol. Isso aqui, pessoal, é um rio. É o rio da Plata. Tá? E olha só que bonito que é os prédios aqui, ó. Como eles fizeram... Parece que é tipo um rio de janeiro, né? Tipo um... Como eles fizeram esse aqui, tipo um calçadão aqui para caminhar e etc. É claro que é uma cidade um pouco mais cara do que... O custo de vida é caro, tá? Não é barato. Porque praticamente a sociedade toda é classe média. Então os serviços são caros. Se você for num restaurante, é caro. Entendeu? Não é barato. A sociedade toda está em cima do dólar, né? Por mais que lá não seja a moeda dólar, todo mundo pode ter uma conta em dólar. Então você vai jantar num restaurante, você vai pagar esses 50 dólares, 60 dólares, 80 dólares. Então realmente o custo de vida lá não é barato, tá, pessoal? Não é barato. Mas é uma cidade muito bem organizadinha, com um ritmo de vida mais tranquilo e etc. Porém, pessoal, vocês podem morar também no interior. Nada impede. Eu estava até fazendo consultoria para um pessoal aí. Vocês podem morar no interior. Mas o que eu quero te dizer é que, ó, você morando em Montevidéu, você pode pegar um ferry, né? Um... Aqui, um barco, né? Duas horas e meia você está em Buenos Aires. Você pode passar o fim de semana em Buenos Aires. Tem avião também que é meia hora. Tem essa cidade aqui de Colônia de Sacramento, que também é uma cidade histórica fundada pelos portugueses. Aqui é questão de 40 minutos a balsa, né? Então o Uruguai, ele tem essa vantagem de estar no Rio da Plata e aqui, quando desemboca no mar, é Punta del Este. Essa cidade de Punta del Este, pessoal, é uma cidade como se fosse, assim, uma mini Miami, que daqui os argentinos ricos e os brasileiros ricos passam o Réveillon, o janeiro e fevereiro, tá? Dezembro... De março a dezembro não tem praticamente ninguém. Aí fica bem mais barato de vocês visitarem. Claro que no frio não é muito legal. Mas como vocês podem ver, é uma península, certo? Os imóveis são caros, sim. É claro que vocês têm essa praia aqui mansa porque é do rio. E essas praias aqui têm mais ondas porque é no mar. Mas enfim, é um lugar bonito também, tá? É um lugar que... Deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui. É onde também tem os dedos lá, né? É um lugar bonito, tá? Se vocês olharem aqui... Eu gosto de usar muito essa ferramenta aqui do Google Earth porque se vocês estão pensando, por exemplo, em mudar para o Uruguai, etc. Vocês podem pesquisar vários vídeos que tem na internet, inclusive do Rafael Escapela, que é o nosso parceiro. Ele fez uns três vídeos já sobre o Uruguai. Vocês vão ver, tá? Como é que é realmente o Uruguai. E também aqui no Google Earth vocês conseguem ver algumas fotos, andar com um bonequinho ali nas ruas, etc. O que eu sugiro também? Se você quer ter uma vida um pouco mais barata e talvez assim com um pouco mais de tranquilidade, tem as cidades do interior e as cidades litorâneas, tá? Então tem toda essa costa aqui que vai de Punta del Este até... Aqui, ó... Até o Chuí com Y. Chuí com Y é do lado do Uruguai. Chuí com I é do lado do Rio Grande do Sul. Então tem essa praia aqui, Punta del Diablo, é bem legal, bem bonita também. Aqui, ó... Tem onda, tá? Pro pessoal que surfa. Aqui as fotos que o pessoal bate é horrível, mas enfim. É... Tem um... É uma praia bonita, é até famosa, mas tem... Entre Chuí e Punta del Este, tem várias praias aqui com terrenos bem acessíveis, tá? Casas bem acessíveis pra alugar, tanto pra alugar quanto vender. Mas tem a condição também, pessoal, de cidades pequenas, como essa cidade do interior aqui... De novo aconteceu aqui, desculpa. Não sei por que cai de vez em quando... Não sei por que cai isso aqui de vez em quando. Deixa eu atualizar. Existem cidades do interior... Cidades do interior que vocês podem morar... Eu não aconselho a morar nas fronteiras, tá? Por quê? Porque nas fronteiras tem criminalidade... Por exemplo, a fronteira com a Argentina e a fronteira com o Brasil tem os free shops, tem criminalidade, tem corrupção, certo? Eu não aconselho a morar nas fronteiras, que às vezes são as maiores cidades, né? Por exemplo, tem uma cidade que é Santana do Livramento, que é no Rio Grande do Sul, que faz divisa com o Ribeira. E essa cidade, a fronteira é uma rua. É simplesmente somente uma rua, entendeu? E como é somente uma rua, os brasileiros estão no Uruguai ali e os uruguais estão no Brasil. Então fica um negócio muito esquisito, se você for ver, né? Porque parece que o pessoal está misturado ali. Mas é claro que quando o pessoal sai de... Os brasileiros saem de Ribeira e continuam na estrada, daí tem ali a parte da fronteira, né? Essa parte ali, que daí você tem que dar lá a sua carteira de identidade ou o seu passaporte. Lembrando que o brasileiro que quiser entrar no Uruguai é só levar o RG, mas isso é para passear, para turismo. Você vai ter ali os 90 dias para você passar lá. O que você precisa fazer para você fazer o processo de residência, você tem que ter o seu passaporte, tá, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui, voltou. Vamos lá. Aqui que eu estava falando, ó. Essa cidade aqui, Santana do Livramento e Ribeira, ó. Isso aqui se corta somente uma... É no meio da cidade, ó. A fronteira. Então, essas cidades aqui eu não recomendo. Tá? Por mais que Santana do Livramento é uma cidade boa, mas você tem condição de olhar outras cidades. Certo? E aí tem as cidades com a Argentina, que eu também não recomendo. Então, deem uma olhada em cidades, por exemplo, no interior. No interior tem cidades muito boas que vocês podem ver, por exemplo, Açamelo, 33, cidades bem no meio do Uruguai que são mais calmas e relativamente mais baratas. Por exemplo, Colônia de Sacramento é uma cidade turística para quem quer trabalhar com turismo. Lembrando que com isso aqui, com essa cédula de identidade, com você estar lá já com a sua permissão de residência, você pode trabalhar no que você quiser. No que você quiser. Os impostos, o imposto de consumo lá tem o IVA, né? Esse, o IVA é 22%, tá? Não é que nem aqui no Panamá, que é 7%, né? Mas é melhor do que o Brasil, que começa em 17%, 18% e vai até 60%, né? É muito melhor. Enfim, eu mantenho a minha residência, eu vou pra lá, eu vou ir pra lá de qualquer forma cada dois anos, mas estou pensando também passar um tempo lá, porque eu acho que é um país seguro de direita e que eu acho que eu quero ficar um tempo lá realmente e até pra ajudar todos vocês a fazer essa parte da... A gente tem um escritório lá de advogados, mas eu quero estar lá presente pra ajudar vocês. Por quê? Porque é a residência mais barata, tá? É a residência mais barata pro brasileiro fazer e outra vantagem também é que o brasileiro pode ir de carro, né? Eu, por exemplo, que sou de Porto Alegre, são 8 horas de carro. Então, é cheio de vantagens, né? Se vocês quiserem saber mais, a gente tem um curso que fala sobre tudo isso, sobre as vantagens, sobre residência e teoria das bandeiras, sobre empresas offshore, tá tudo aqui, tá? Empresas offshore, sobre holding, sobre segunda cidadania. Ah, pessoal, esqueci de falar ainda mais uma coisa, tá? Se você tem a residência no Uruguai, tá? E for morar lá, a partir do terceiro ano, você já pode pedir cidadania. Se você é casado, se você é solteiro, a partir do quinto ano, você já pode ter uma segunda cidadania e pedir o passaporte do Uruguai. Isso tudo você aprende no nosso curso, tá? Vida Sem Imposto, aqui embaixo tem o link, vidasemimposto.com.br, o curso tá muito barato, tá? O curso ainda tá com 50% de desconto até o final de novembro, tá aqui, R$647,00 a vista ou 12 vezes de 64, pra você aprender essas coisas que eu tava falando, tá? A gente, no final do curso, a gente vai ter aulas sobre os países específicos, né? Que tem Panamá, Uruguai, Paraguai, Flórida, Portugal, Chile, Emirados Árabes, e eu vou colocando cada vez mais. Mas, enfim, vocês têm muita aula antes desses países, tá? Então, se você quiser ver seu caso específico, entra no Brasileiros Sem Fronteiras, eu vou colocar aqui, BrasileirosSemFronteiras.com, agende a sua consultoria, tá aqui, agendar consulta, você já vai direto pro seu caso específico, você pode agendar uma consulta de 30 ou 60 minutos, aqui tá tudo sobre a consulta, tudo, você pode ler tudo sobre a consulta, tudo que tem na consulta, tá? É 30 ou 60 minutos, é um filtro que eu faço com você pra você depois ir pro profissional correto, se é pro Panamá, se é pro Uruguai, se é pro Paraguai, se é pro Chile, se é pra Portugal, se é pros Estados Unidos, se é pra Dubai, que são os países que a gente atende mais, você vem aqui, agenda na minha, o dia que você quer vai cair na minha agenda direto, você paga com o PayPal com qualquer cartão de crédito, certo? pessoal. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, qualquer coisa, mande um e-mail também, tem tudo aqui embaixo, dá uma olhada nos links aqui na descrição e dê um joinha aí, compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal, certo? Um abraço a todos e até mais! e aí e aí e aí e aí e aí E aí